Estou aqui com o Eduardo Aysenso, ele é gerente do PTT do NIC-BR e estamos aqui para falar sobre o projeto dos PTTs. Conta um pouco para a gente o que é PTT, primeiramente. PTT é uma solução de rede, não é um produto que pode ser comprado, é uma solução que em geral ela consiste de rede e sistemas. Aqui internamente nós chamamos, nós atribuímos 60% para a rede, 40% para sistemas. Mas basicamente é uma solução que permite que os sistemas autônomos se conectem diretamente. O que são sistemas autônomos? Sistemas autônomos são as unidades que compõem a internet efetivamente. Então um sistema autônomo pode ser referenciado como um grupo de redes ou equipamentos de rede abaixo de uma gerência única. Eu diria que um provedor é um sistema autônomo? É uma S? Um provedor poderia ser um sistema autônomo. Até, na minha opinião, ele deveria ser um sistema autônomo. Se eu olhar hoje, por exemplo, no Brasil, tem um pouco mais de 2 mil sistemas autônomos e só de provedores, acho que mais de 4 mil. Então, para ser um sistema autônomo, não necessariamente é um provedor. É uma entidade para um registro de internet como o NIC-BR, um sistema autônomo, ele é definido, associado com a sua complexidade. Então uma entidade, por exemplo, que precisa de muita banda, 10 gigas de tráfego, ele precisa ser um sistema autônomo, talvez não, talvez ele precise de um banda paciente. Para ser um sistema autônomo, você precisa ter demanda de endereços IPs. Deixa eu dar um exemplo. Sei lá, Casas Bahia, que tem 10 mil lojas por aí e tem muitas internets entre elas, ela, por uma necessidade técnica, deveria ser um sistema autônomo. E ela não é um provedor. Provavelmente, exatamente. Você pode pegar um banco, uma universidade. Esses são casos que eles precisam de endereços IPs para uso próprio. Não necessariamente para alocar para seus clientes como é um provedor. E esses endereços IPs estão associados ao sistema autônomo. Então, para ele ter endereços IPs alocados para a sua entidade, ele operar aqueles endereços IPs, ele precisa ser um sistema autônomo. Aí vai ter um número de identificação mundial para o ASN e vai receber um bloco IPv4, um bloco IPv6. Quem faz essa alocação é uma divisão do NIC-Berry que se chama numeração abaixo do registro BR. E aí, voltando para o PTT, então, para participar do PTT é necessário ser um AS? Necessariamente precisa ser um sistema autônomo. E como é que é o projeto do PTT do ponto de vista do NIC? O que o NIC pretende com esses PTTs? Então, inicialmente o projeto mesmo se chama PTT-Metro. Ele nasceu em 2004 com uma decisão do Comitê Gestor de criar pontos de troca de tráfico em regiões metropolitanas. O PTT.br é a divisão de um NIC-BR responsável pela implantação, manutenção e operação dessas localidades onde são definidos os PTTs em si. Qual que é o objetivo? Por que criar? Por que criar isso? O PTT, ou qualquer PTT, ele traz pelo menos quatro vantagens. Duas que são as mais claras, normalmente chamadas, que é melhoria de qualidade e redução de custo. Por que? O PTT permite que os sistemas autônomos falem diretamente sem ter um intermediário. Por melhor que seja o intermediário, é no mínimo um componente adicional, por exemplo, num tráfico em si. Por melhor que seja o equipamento dele, ele pode trazer latência. Você quer dizer que um usuário que está lá na rede acessando a nota carioca, o usuário de São Paulo que está na rede acessando a nota carioca, ele vai passar por um monte de intermediários até chegar ao Rio de Janeiro. Então, ele pode, exatamente. Pode ser que um usuário de um provedor local para acessar a nota carioca tenha que vir até São Paulo, sendo que ele está, às vezes, na mesma cidade do que o provedor da nota carioca. Então, significa que se a nota carioca não está no PTT do Rio, o cara lá do Rio de Janeiro, o carioca, que vai acessar a nota carioca, o site da nota carioca, talvez ele tenha que vir em São Paulo para poder chegar ao Rio, através de alguma operadora. Isso porque ainda Rio e São Paulo são relativamente próximos. Se você imaginar, imagina Belém para São Paulo. Às vezes, provedores que estão lá em Belém, usuários e provedores diferentes, têm que vir até São Paulo ou até o Rio. Ou seja, esses intermediários, no mínimo, vão trazer mais latência, maior latência, menor qualidade. Então, a ideia é trazer o conteúdo para próximo do usuário. Essa é a ideia do PTT. A ideia é permitir que os componentes da internet, que são os temas autônomos, possam se falar diretamente, especialmente os locais. Então, o ponto-chave é permitir que o tráfico local fique local. Então, o tráfico do Rio de Janeiro, que é entre fornecedor e consumidor de tráfico no Rio, fique no Rio. Não precisaria ir para outra região. Então, se eu estou lá na minha casa, baixando uma música no torrent, e essa música está no teu computador, e a gente mora no mesmo bairro, a ideia é que o tráfico fique ali. Exatamente. Não precisaria ir para outro local. Por quê? Isso traz, certamente, sem intermediários, a comunicação sendo direta, ela tem melhor qualidade. É mais rápido. Mais rápido. Menor latência, maior qualidade. Outro ponto é que o PTT também traz uma vantagem, que é permitir redução de custo. Por quê? Se nós dois somos provedores e nós não nos falamos diretamente, apesar de estarmos próximos, nós vamos ter que pagar essa conexão para um terceiro. Esse trânsito, esse trânsito para poder alcançar aquela rede de destino, é um trânsito que é pago. É pago e tudo tem custo, só que o custo do trânsito certamente vai ser maior do que se nós falarmos diretamente. Se nós falarmos diretamente, vai haver custo, a gente vai precisar ter um link entre nós. Mas se for passar por um intermediário, ele vai querer cobrar de nós. Ou seja, se nós falarmos diretamente, é mais barato. Só que qual que é o PTT? Não é só dois. Se tiver só dois provedores em uma região, basta ter um link entre os dois. Agora, imagina que uma região tenha seis, ou cem, ou que nem aqui em São Paulo, tem quatrocentos ligados. Se tem quatrocentos links, você vai ter uma forma de otimizar. Então, quer dizer que se tem um pequeno grupo, sei lá, três, quatro ASs, eles vão lá, combinam, fazem pira entre si. Exatamente. Mas quando tem um grupo grande, é aí que o PTT entra. O PTT pode começar mesmo com um grupo pequeno. Por exemplo, São Paulo é onde tem a maior quantidade, mas tem localidades que tem seis ASs. Então, o número mínimo é de três ASs. Tem que ter três participantes no mínimo. Se tiver dois, nós vamos aconselhar. Passa um cabo entre vocês. Agora, eu pergunto, o PTT-BR tem custo na implantação desses? Porque são ativos de rede, né? Necessariamente. Tem custo para implantar esses PTTs e manter? Certamente. Tudo tem custo. Só que o custo, ele é 100% hoje mantido, ele é sustentado pelo comitê gestor. Por que isso? Porque o comitê gestor entende que se melhorar a qualidade e reduzir custo, vai trazer benefício para o usuário final. Por exemplo, a questão de reduzir o custo. Se você é um provedor de internet e você paga menos pelo seu trânsito, ou você pode cobrar menos do seu cliente, ou pelo mesmo valor da mais banda. Ou seja, o cliente vai se sentir melhor. Se a sua conectividade com o que o usuário quer acessar for melhor, o seu usuário vai se sentir melhor. Ou seja, melhora a internet para o seu usuário. Então, a intenção do comitê gestor de gastar dinheiro com isso é porque isso traz melhoria para o usuário final e de ser melhor a internet. Exatamente. Ajuda a melhorar a internet no país. Por isso que esse é um projeto tão importante e ele é sustentado pelo comitê gestor. Então, como todas as outras atividades do NIC, essa também é sustentada 100% pelo comitê gestor. Entendi. Tá bom. Pessoal, é isso aí. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.